O subprocurador-geral do Ministério Público, que atua no TCU, Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu o arquivamento da investigação aberta em relação ao ex-ministro da Justiça e pré-candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro. O pedido foi feito na tarde desta segunda, dia 31, ao ministro do TCU, Bruno Dantas. Furtado quer também que as conclusões da investigação sejam enviadas agora à Receita Federal. Segundo o procurador, depois que Moro divulgou o valor dos seus rendimentos como funcionário da consultoria Álvares e Marçal, não há mais motivos para tentar descobrir seus ganhos na iniciativa privada. Da Tavênia, eu que costumo concordar com o Rocha Furtado, discordo, porque a minha questão não era só o valor. O valor era importante, mas a questão é a relação, é outra coisa. O que eu me pergunto desde sempre é se é legítimo, e eu pergunto isso antes do Rocha Furtado, como vocês sabem, não estou dizendo que eu vi primeiro, não é isso. Mas essa pergunta eu fiz quando foi anunciada a contratação. Se era legítimo que o grupo que fazia a recuperação judicial das empreiteiras que a Lava Jato quebrou, porque eu me pergunto se é legítimo esse grupo, contrate o Moro, ainda que seja um outro braço. Ah não, aquela que faz a recuperação judicial não é a mesma empresa que faz a consultoria para a qual contratamos o Moro. E daí? O resultado do grupo é um só. Tem uma matéria na Folha hoje, até por isso o Rocha Furtado fala, mande para a Receita, perguntando se não há aí impropriedade na forma da contratação de Moro, se não é uma forma de pagar menos impostos, uma vez que na verdade ele é funcionário na prática da Álvares de Marçal, e está usando a pessoa jurídica, porque tem um único cliente, quando tem um único cliente caracterizaria vínculo empregatício e assim para pagar menos impostos, até pode ser, mas isso há milhares de pessoas nesse mesmo regime, eu duvido que isso aí renda alguma coisa, a minha questão não é essa. Escrevi isso e digo de novo, há dois contratos do Moro com a Álvares de Marçal, um celebrado em 23 de novembro de 2020, que foi até 2 de junho de 2021, um segundo contrato de 7 de abril de 2021, até 26 de 10 de 2021. Atenção, o primeiro é ele sendo contratado como pessoa jurídica terceirizada pela empresa para atuar aqui no Brasil. Se só com empresas brasileiras, não sei, porque ninguém sabe com quais empresas ele lidou. Álvares de Marçal diz, não, isso é sigilo. O fato é, ele não tinha autorização para trabalhar nos Estados Unidos. O segundo contrato é quando ele passa a ter autorização para trabalhar nos Estados Unidos. E tem uma coisa engraçada, então, que entre 7 de abril e 2 de junho, o Moro foi dublê de si mesmo. Quem, rei? Dublê de si mesmo? É, foi dublê de si mesmo. Olha que curioso. E polivalente. Ele era um terceirizado no Brasil e era um contratado nos Estados Unidos. Polivalente. Recebendo 65% dos seus ganhos aqui, 35% lá fora. Até aí tudo bem. Deve ter conta lá fora. Agora, tudo é estranho, o Lucas Rocha Furtado perdeu a curiosidade. Eu não perdi. Como é que é? A Álvares de Marçal resolve oferecer 150 mil dólares. Como assim, digamos, luvas de entrada para ele? Bônus de entrada? 809 mil reais de bônus de entrada? Por quais serviços? Quem queria a mão de obra do Moro? Que concorrência louca por ele era essa? Que tinha, que a gente desconhece? Que isso é o salário que você paga a pauta executiva quando um monte de gente quer. Por exemplo, eu, quando eu vim aqui na Band, todo mundo louco por mim. Aí era uma luva multimilionária. É compreensível. Todo mundo quer. Agora, o Moro, quem que queria? Outra, tem uma coisa estranha aí. Desculpa. É tudo feito meio na pressa, meio esquisito. Novembro, vamos fazer logo esse contrato. Tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos? Não, mas vamos fazer contrato mesmo assim. Faz. Aí o contrato dura menos de seis meses. Aí faz o segundo contrato, quando já tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Vem cá, esse bônus que ele ganhou gigantesco, de entrada, é porque ele era especialista. Diz Álvares de Marçal, diretor da Álvares de Marçal, de entrevista para o Estadão, falando, não adianta o Bruno Dantas tentar saber para quem ele trabalhou lá. Isso é sigilo segundo a lei americana. O candidato à presidência da República do Brasil trabalhou para alguém, para alguém, e tem de se escudar na lei americana para não dizer para quem. E olha, o Bob, é curioso, porque você vê, olha bem, os dois. Você vê que o cinema, Hollywood, latino, faz papel de latino em Hollywood, né? Sim. Americana que faz papel de americano. Nem o grande, o gigantesco, no porte artístico, Al Pacino, fez algum papel que não fosse de italiano nos Estados Unidos. Não é mesmo? Né. Qual o papel dele? Italiano. Hum? E se você, então, tiver... É da América, brasileiro faz papel de ticano em cinema americano. Porque tem que ser ali, americano. Agora, quando se trata de consultor, o Vólio Beni, aí, assim, gente que conhece a lei americana de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, é o Moro. Porque ele diz que ele só ia atuar com empresa americana. Não tinha nenhum americano pronto para fazer serviço. Tinha de ser o Moro. Qual o serviço, Jesus Cristo? Por que que não pode falar? E agora saiu uma reportagem no Intercept Brasil, tá lá, né? Tem a imagem aí que eu mandei. A Alvarez e o Marçal recebeu, o mesmo grupo, 16,5 milhões de dólares. A Alvarez e o Marçal, né? O grupo deles lá, aí nos Estados Unidos. Em português, com o meu brinco, daria 87,5 milhões de reais. Pela recuperação judicial da empresa Diamond Offshore During, que tem 20% do faturamento em contratos com a Petrobras. E isso se deu durante o processo de contratação do Moro. Tem vinculação? Não tem? Eu sei que lá na recuperação judicial dela está cheio de referência a coisas da Petrobras. Então, a gente vê que, assim, isso entra, tudo entra, no que eu chamo, você sabe, né, Bob? Alguns políticos brasileiros são perseguidos pelo ICI, que é o Índice de Coincidências Incríveis. E o Moro está aí. Eles xingam, eles perneiam, eles fazem barulho, oh, por que, não sei o que. Queridos, tentem explicar as coisas. Aí diz o Moro, e as palestras? Bom, você quebrou o sigilo das palestras, cara. Lulule, depois, a sua, o seu braço direito, a Gabriela Hart diz, não tem nada errado aqui. Os valores são públicos. Os valores são públicos.